Oi, tudo bem? Receita de hoje, um lanche de forno, um sanduíche de forno. Fica delicioso. Eu vou usar requeijão. Se você não quer usar requeijão, pode usar o molho branco, o molho bechamel. Eu já fiz uma lasanha de panqueca e lá tem a receita do molho branco, bem facinho. Dá uma olhadinha, aproveita e faz sua lasanha também, que fica deliciosa. E agora, esse lanche de forno incrível. Dá uma olhadinha. E agora, esse lanche de forno. 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 Delicioso! Eu usei o brioche, que eu gosto mais do sabor do pão. Olha isso aqui. Essas camadas, presunto, queijo, requeijão. Coloquei catupiry também. Se você não tem, não tem problema. Use o que você tem e faz essa delícia. Receita fácil, receita fácil, gostosa e se você gosta de receitas com pão, eu já fiz uma torta gelada, que é o pão maionese, o molho e frango. Fica incrível, não vai ao forno. Mas esse daqui, sensacional. Espero que façam, que gostem, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu joinha, até o próximo vídeo e mais receitas pra vocês. Um beijo!